Hoje eu trago a resenha de um clássico, um clássico que muita gente pensou que tinha sido descontinuado, mas ele não foi, ele apenas foi retirado do mercado por algum tempo para passar por reformulações e se adequar às novas normas que são exigidas dentro da perfumaria importada. Então depois de 29 anos, cá estou eu trazendo um clássico que eu tenho certeza que vai deixar muita gente aí do outro lado feliz e vai voltar no tempo com um perfume que é pura nostalgia. Então antes de falar tudo a respeito e o que eu achei a respeito dele, eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Então gente, é o seguinte, esse clássico ele foi lançado em 1994, então até a divulgação desse vídeo é um perfume que tem 29 aninhos nas costas e que muita gente se desesperou quando não encontrava mais o perfume em site nenhum, em loja nenhuma, pensaram Meu Deus, foi descontinuado. Só que não. Como eu disse lá na introdução do vídeo, ele foi apenas retirado para passar por algumas modificações. E agora ele está de volta. É um perfume que entre várias notas, ele tem orquídea, cravo, flor de laranjeira, narciso, ele tem lírio do vale, ele tem rosas, ele tem também na composição baunilha, ele também tem abacaxi, pêssego, vitória régia, dentre muitas outras notas. E hoje quem está na Berlinda é o delicioso perfume de um estilista que eu toda vez que tento falar o nome dele engata. Gente, então me desculpem se eu falar errado, que é o perfume do estilista Karl Lagerfeld. Eu acho que eu falei certo. E ele se chama Sun, Moon and Stars. E ele vem nessa caixa, tá? Esse meu já é a versão reformulada. Tem uma amiga minha que quando eu falei desse perfume, que ele tinha sido relançado, ela disse, eu usei muitos anos esse perfume, tá? E eu já experimentei na nova versão. Não se parece com a versão bombástica. Ela disse que o cheiro está parecendo o mesmo, com algumas diferenças, mas são poucas. Só que ela disse que a fixação não está mais como era depois da reformulação. Mas eu vou já já falar sobre fixação e projeção com vocês, tá bom? Então deixa eu mostrar o frasco, que eu acho lindo, simples, tá? Deixa eu puxar aqui, que é aqui, que é o borrifador. Olha o borrifador, gente, super pequenininho. E o perfume? Deixa eu mostrar pra vocês como é, né, quando eu solto o... Ó, que maravilhoso. É aquele tipo de... Ai, que delicioso, gente. Ai, que perfume bom. É aquele tipo de borrifada que espalha. É aquela borrifada nuvem que espalha o perfume. E não é aquela borrifada jato, que eu odeio, não suporto. Aquela borrifada... O perfume acaba rapidinho, deixa tudo molhado, tudo melado. Esse não se deixa aquela fumaça perfumada, aquela nuvem perfumada na pele. Ai, que delícia, gente, maravilhoso. Então é um perfume que eu sinto muito, na saída dele, algo empoeirado. Isso mesmo. Como se fosse um perfume bem datado, como se você pegasse um móvel empoeirado e assoprasse, sabe, subisse aquela poeira. Então é essa poeira que eu sinto no meu olfato logo que eu borrifo o perfume na pele. Então ele é um amadeirado, esfumaçado, empoeirado. Só que ele vem com um cheiro muito presente do abacaxi e do pêssego. Então ele traz ao mesmo tempo o lado aveludado do pêssego, mas traz o lado mais verde. Ou seja, esse abacaxi não está maduro. Ele está verde. Meio cítricozinho. Então é isso que eu sinto quando eu borrifo Sun, Moon and Stars na minha pele. Essa saída empoeirada, amadeirada, com essa mistura de pêssego trazendo o lado aveludado, com o lado cítrico, meio verde do abacaxi, que não está maduro. E sim, ainda verde. Eu acho a saída dele impactante, mas ao mesmo tempo gostosa. Não me incomoda esse lado empoeirado que o perfume tem quando eu borrifo na minha pele. Então eu gosto bastante. Só que com o passar da evolução, um cheirinho que é muito característico e fácil de perceber na fragrância é a flor de cravo. Então se você não suporta cravo, você não vai gostar desse perfume. Porque depois do impacto esfumaçado com pêssego e abacaxi, quem entra para reinar absoluta é a flor de cravo. Então o cravo brilha, trazendo esse floral mais fechado, mais opulento para a fragrância. E essa baunilha que tem na pirâmide olfativa aparece? Olha gente, eu não acho de um perfume doce. Eu acho de um perfume floral, amadeirado, esfumaçado. Mas eu não sinto doçura nesse perfume. Então se você não gosta de perfume doce, você vai gostar. Agora se você não gosta de cravo, de abacaxi, de pêssego e de um lado assim mais amadeirado, corra desse perfume que você não vai gostar. Mas eu amei a proposta dele e ele realmente é um perfume muito noventista. Agora o tempo de fixação desse bonitinho. Ele fixou em mim em torno de sete horas e projetou por quase uma hora. A minha amiga disse que o que ela ainda tem passa de doze horas de fixação e projeta por quase três horas. Ela disse que é uma bomba, mas nessa nova versão eu fui testar para me poder comprar, porque o meu já está acabando e me decepcionei com fixação e projeção. Mas enfim, eu tenho a versão reformulada, gosto, eu acho que fixa por um tempo bom na pele e ele tem um cheiro que me agrada muito. E é um cheiro muito, muito diferenciado. Não é um perfume que você vai sentir esse cheiro por aí. Então eu gostei muito de conhecer depois de vinte e nove anos um clássico chamado Sun, Moon and Stars de Kolegerfeld. Maravilhoso, delicioso. E é um clássico que o Taiguara estava devendo trazer um clássico aqui nesse canal. Nunca mais teve resenha de clássico. Mas agora eu trago e ele já está entre nós. Então vocês conseguem encontrar com facilidade em sites, em perfumarias especializadas e também vocês conseguem encontrar nas perfumarias físicas que tem aí na cidade de vocês. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.